Fala galera, aqui é o Fabio Gabriel Gamer e hoje estamos com essa belezura. Gente, me desculpa por eu não ter gravado botando a peça, porque o vídeo deu uma travada. Eu tava gravando esse vídeo pra vocês, aí do nada deu uma travada que o vídeo não conseguiu postar o vídeo. Não apareceu pra me postar. Aí eu tive que desculpar a gente por eu não ter coisado. Por favor gente, dá muito trabalho acordar esse colossal. Pelo menos uma vez mano. Mano, dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, pelo amor de Deus. Meu sonho é ter muita visualização, então gente ajuda aí, pelo amor de Deus. Pode ser quatro mil, por favor. Porque quatro ou cinco mil é o que eu mais preciso gente, por favor gente. Ajuda aí véi. Então faça isso pra mim, vai ajudar muito gente. E você, eu posso fazer o que vocês quiserem, até você pode até criar um canal que eu vou me inscrevendo de tudinho. Então gente, por favor, ajuda aí. Tá, vamos sem enrolação. Se inscreva no canal, tá? Isso também, vício. E deixa o like. E agora, sem enrolação, vamos acordar. Não. Quer dizer, acordar não. Abrir o olho dele. Olha. Olha isso gente. Vamos ver se ele faz algum som. Pera aí, eu vou amamentar a vocês. Se o som estiver embaraçado, por favor gente. Me desculpe se estiver embaraçado. Mas tá aí ó. Yeah, yeah, yeah. Gente, vocês ouviram isso? Mano, que legal Então gente, esse foi o vídeo Por favor, gente Me desculpa por o vídeo ser longo, gente Por favor, gente, me desculpa Se vocês quiserem Para o vídeo já não ficar muito pequenininho Eu vou ensinar vocês a como criar o panqueleto É, o panqueleto Primeiro, para você criar o panqueleto Você vai precisar Do Cornocello E o T-Rox É o Cornocello e o T-Rox Ó, não foi É muito difícil Mas como eu já tenho Eu não sei para que eu fui colocar aqui Não, mas deixa assim mesmo E também É, vou ensinar A como criar esses dois que precisa para criar ele Mas vai ser muito fácil Primeiro, para você criar ele aqui mesmo O T-Rox Sim, o T-Rox Para você criar o T-Rox Você vai precisar Você vai precisar Do Cadê? Deixa eu ver Cadê? Aqui Você vai precisar do Dom Sapo E o mais claro de todos O Mamutinho Ó, querido Mamutinho Dom Sapo e Mamutinho Aí vocês vão fazer ele Aí o Cornocello Você vai precisar Sim, você vai precisar De É É Ó, gente Tô achando que eu vou deixar para lá isso aí Ó, gente Por favor, me desculpa Não faz nada comigo É porque eu Não tenho mais nada para fazer no vídeo Aí eu vou terminar agora Tá bom, gente? Por favor, gente Gosta do vídeo Pelo amor de Deus Tô chegando Caindo nas lágrimas aqui Então, por favor, gente Dá like nesse vídeo, véi E dá uma exceção Manda para os seus amigos Pelo amor de Deus Então Tchau, galera Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Ative todas as notificações E se inscreva no canal Tchau, galerinha Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.